A equipe de transição de mesa diretora na Câmara Municipal de Juiz de Fora teve sua primeira reunião no dia 26 de dezembro. No dia 2 de janeiro, o presidente eleito, Zé Márcio Garotinho, assume a presidência da Casa Legislativa. O atual presidente, vereador Juracy Schaefer, destacou a importância de se entregar à nova gestão relatórios detalhados para o planejamento e a continuidade dos trabalhos na Casa Legislativa. Isso facilita a gestão da próxima mesa diretora. Então tivemos aqui a presença dos membros indicados pelo presidente eleito e também aqueles que fizeram parte da nossa gestão, entregando seus relatórios, aqueles assuntos que foram feitos, as demandas ainda existentes, aquilo que precisa ser arrumado. E é óbvio que cada presidente, cada mesa tem uma forma de fazer gestão, tem o seu planejamento. A mesa diretora que estará à frente da Câmara Municipal no próximo bienio foi eleita em 1º de dezembro. Ao lado de Zé Márcio, Nilton Militão, do PSD, assume como 1º vice-presidente, Pardal, do União Brasil, como 2º vice-presidente, Marlon Siqueira, do Progressistas, como 1º secretário, e protetora Cátia Franco, do Partido Rede, como 2ª secretária. Zé Márcio Garotinho informou que os relatórios entregues serão analisados. Afirmou ainda que o plano estratégico implementado nos últimos dois anos ainda será ao norte da gestão 2023-2024. Entre as ações previstas no plano, Garotinho destacou a transferência dos serviços legislativos para o prédio do Fórum Benjamin Colucci, parte de um acordo feito com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2016. Nós, através de leis aprovadas nessa Câmara, cedemos em torno de 11 mil metros quadrados de área para a construção do novo fórum. Então é um processo natural que isso ocorra. Ou seja, faça-se valer o acordo com o TJMG e a cidade de Juiz de Fora. A cidade aguarda isso. O Palácio Barbosa Lima hoje é pequeno para a demanda da Câmara Municipal e é um processo, é meio que uma tradição em Minas Gerais. Sempre que o Fórum muda de lugar, a Câmara passa a ocupar o prédio do Fórum. O presidente Jorassi Schaefer realizou grandes intervenções aqui no Palácio Barbosa Lima. Está deixando para a gente um plano estratégico que vai nortear a nossa gestão nos próximos anos. Então, facilitou muito a qualidade da gestão do vereador Jorassi Schaefer. Facilita muito essa continuidade que a gente vai dar. O novo presidente da Casa Legislativa de Juiz de Fora destacou o objetivo de se ampliar cada vez mais a comunicação entre a Câmara e a população. Para que a Câmara seja realmente aquele local onde todos os eventos políticos da cidade sejam discutidos, que a gente esteja à altura dessa discussão. Então eu vou também me colocar à disposição para ajudá-lo, certamente, porque aqui tem a memória administrativa, tem aquela colaboração que é fundamental. A necessidade da continuidade de trabalho no serviço público também foi levantada pelos diretores da Câmara. O diretor administrativo, José Carlos de Paula, destacou como fundamental a transferência da memória do serviço público. E nessa continuidade, tudo vai ser bem tranquilo, bem fácil, porque nós temos hoje uma sequência e uma organização de trabalho. A nível de processo legislativo, todo o andamento do processo, todas as tramitações foram concluídas, os que estão em curso zelando para que não haja essa interrupção e aguardamos aí com a nova gestão, a mesa diretora no novo bienio, a continuidade, então, na questão regimental e da lei orgânica, que é o que tem sido realizado constantemente. A gente fez um relatório abarcando todos os processos legislatórios que estão em andamento dentro da casa e também processos legislativos que ainda não foram concluídos a aparecer. A diretoria jurídica abarca a divisão de compras e é uma divisão de compras que é responsável por todos os processos de cotação. Então, qualquer processo legislatório, qualquer aquisição que a Câmara faz passa primeiro pelo compras, então, com isso, qualquer situação, inicia-se qualquer processo por lá, então, a diretoria jurídica acaba atuando no começo, no meio e no fim dos processos.